Pessoal, tem dois itens que chegaram ontem, que vocês podem até comprar no mesmo frete, tá? São duas plantas em floração. Olha só que legal, gente. Tá aqui, ó. Labiata, tipo, ó. Catiléa labiata. Vegetal bem cultivadinho. Todas em floração. Perfumadinha, tá? Ó a caixinha dela aqui, ó. Tudo bem cultivada, tudo bonitinha. E a anabalmores também é perfumada e tá todas em floração também, tá? Olha que coisa linda, gente. Ó o vegetalzão, que coisa bonita, tá? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. Dá pra você levar as duas no mesmo frete, tá? E se preferir também, pode incluir essa daqui, que é a catiléa lô de glossa. Deixa eu até tirar com cuidado aqui, gente, porque a planta tá grandona, cheia de raiz pra todo lado, ó. Linda demais. Isso aqui é um cruzamento de inter... é... Lodigese com ametistoglossa, tá? Todas com espata. Já dá até pra ver o botãozinho aí dentro, ó. Linda demais, gente. Essa tá super baratinho. Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar pra vocês o link de cada uma delas com detalhes. Com floração em detalhes, com preço bonitinho, tá? Então três itens que chegaram em floração. A labiata eu tenho duas abertas, o resto no botão. A anabalmores tá tudo abrindo. E a lodiglossa tá tudo na espata ainda. Uma ou outra, só tá com a flor aberta que tem mais uma caixa, tá? O link vai tá aqui embaixo. Catiléas em floração, plantas lindas demais. Clica lá e garante a sua, gente.